Eu sei que você quer muito ver essa goleada ou essa goleadinha do Corinthians, mas antes eu tenho um recado pra você muito importante. Tá afim de ir pra Londres com tudo pago pra grande final dos campeões? O negócio é o seguinte, muito fácil. A sportspatch.com pode levar você que é novo usuário ou que você já tem uma conta lá na ilha, porém nunca apostou, pra final na Inglaterra. É fácil, vou te explicar. Vou deixar um link na descrição, primeiro link, ou clica aqui que você vai direto. Nesse link você vai arrastar pra cima, apertar em participar. Nisso, você vai ativar o cupom EUNAFINAL e apostar R$25,00. Feito isso, você vai em qualquer mercado do futebol no site da IO e fazer uma aposta. Pronto, apostas R$25,00 ou nos estaduais, ou Copa do Brasil, Libertadores, Champions, o que você quiser. Tá liberado qualquer coisa lá no site da IO e do Outro Mercado de Futebol, ode acima de R$1,50. Tem as regrinhas lá bonitinhas, só você ler e já tá concorrendo. É muito fácil. Então, já aproveita, corre e não perde essa oportunidade. Para novos usuários ou pra quem já tem conta, porém nunca fez nenhum depósito. Aproveita. Vambora e bora pro Riete. Eu ia começar a gravar o vídeo agora, 1x0 Corinthians, mas já? Já? 3 minutos de jogo, 1x0 Corinthians, o tempo que eu já ia falar. Hoje é o dia do Cianorte dar aulas, mas não deu tempo. Não deu tempo. Já estou aqui no meu cenário. Bom, o negócio é o seguinte, coloquei o jogo aqui, Cianorte e Corinthians, primeira fase, primeiro jogo do Corinthians pela Copa do Brasil. Ontem eu assisti o Cruzeiro sendo eliminado pelo Souza, o time do Jacaré dando joinha. E cara, hoje eu falei, pô, vai dar Cianorte, vai dar Cianorte. Eu ia até começar o vídeo dando aquela zoada. Não deu tempo. 1x0 Corinthians. E pra você que não tá entendendo nada, oi gente, meu nome é Giovanna Helena, tenho 23 anos e aqui no canal eu trago react de jogos de futebol em casa presencial. Hoje, em casa, diretamente de São Paulo. Vamos lá, o negócio é o seguinte, lembrando que no canal tem vídeo do Corinthians, tá? Eu já fui na Neuquímica Arena, já trouxe o jogo pra você lá, tá? Pra vocês lá. Foi Corinthians e Universitário Sul-Americana nos playoffs, depois 1x0 Corinthians naquele jogo. Nunca tinha ido pra Neuquímica. Tá? Então tem vídeo. Tem jogo do São Paulo ganhando do Corinthians também, esse último. Tem jogo do São Paulo ganhando do Corinthians no Morumbi. Tem jogo do Corinthians ganhando do São Paulo. Tem vários jogos aqui no canal, tá bom? E também tem da Copinha. Tem o feminino, o Corinthians-São Paulo feminino, que o São Paulo perdeu ano passado de 4x1. Mas enfim, só pra avisar vocês, tem vídeo no canal que, pô, tem que avisar, né? Já que eu tô fazendo um jogo do Corinthians aqui. O negócio é o seguinte, hoje a cara, na trave, hoje a cara desse jogo, pô, vou ser bem sincera, realista, do Corinthians. Pô, muito mais time. O Corinthians tava mal no campeonato, muito mal. Perdeu do São Paulo em casa. Só que, pô, perdeu do São Bernardo jogando fora, mas com um a mais. O Corinthians tava péssimo. Trocou de técnico, né? Trocou de novo. E aí, o que acontece? Pô, melhorou. O Corinthians começou a ir bem, foi bem contra Botafogo de Ribeirão. Foi muito bem contra o Palmeiras. Tava indo mal, o Palmeiras superou na partida. Mas, cara, o Corinthians fez o jogo virar o jogo do Corinthians, né? O Corinthians conseguiu empatar aquele jogo, perdendo de 2x0. Foi um jogo maluco. Tem vídeo no meu canal, eu fiquei chocada. Aquele jogo eu apostei no gol do Corinthians e apostei em dupla chance. Mas, pô, eu não esperava que ia empatar. Foi loucura, loucura. O Corinthians sem goleiro, com um jogador também a menos no campo, com nove jogadores no total. Foi maluquice. Então, cara, eu acho que o Corinthians melhorou muito. E eu vim pra esse jogo, como tudo mesmo. Pô, isso é a cara do Corinthians ganhar de 3x0, 4x0. Se é norte, tem que atropelar. O time pequeno, você tem que atropelar. Claro que eu sou São Paulino, né? Eu não quero que isso aconteça. Mas, tô sendo realista. O Corinthians é muito mais time. E mesmo ruim, melhorou. E ainda acho que só tem a melhorar agora. Mas, vamos ver, né? 1x0, Corinthians. Golaço. Se eu não me engano, foi o gol do Wesley. Foi o gol do Wesley. Não tava bem no último jogo, né? Contra o Palmeiras. Mas, se foi realmente ele que fez o gol, já começou bem, né? Já fez o gol. 1x0. Vamos pro jogo, vamos continuar copiando. E ver se esse jogo termina empatado. Se o Corinthians vai classificar ou se não vai. Lembrando que é o primeiro jogo, primeira fase. Tá jogando fora. O Corinthians aí busca por um empate também. Bora. Um empate tá classificado, né? Só não pode perder. Poderia. Mas, não sei se perde. Eu acho muito difícil. Principalmente ganhando de 1x0 já. Olha, esse jogo é um jogo que eu queria apostar gol dos dois times. Mas, eu não consigo ver o Cianorte marcando gol. Não consigo. Eu queria muito, muito. Mas, não consigo ver. Acho necessário se o Corinthians marca um segundo gol do que o Cianorte 1. Eu não acho que o Corinthians, ele tá muito agressivo. Eu acho que o Corinthians tá com controle do jogo. Tá bem na partida. Eu acho que, assim, ó, por exemplo, o Cássio não tá jogando. O Cássio sofreu uma lesão, né? E, do jogo do Palmeiras, não tá jogando hoje. Mas, esse Cássio, esse goleiro, ele era da base. Não parece, porque ele parece ser mais velho, né? Mas, ele era da base. Ele era da base do Corinthians. Ele joga muito, muita bola. Ele defende muito. Então, assim, não consigo ver o Cianorte fazendo gol hoje. Mesmo com o Corinthians tendo um goleiro reserva na partida. Não consigo ver isso. Mais fácil, mais um gol aí do Corinthians. Olha lá, contra-ataque. Parou. 30 minutos já, hein? 30 minutinhos já, Diogo. Essas brincadeiras de bola curta aí, não dá não, viu? Um que rouba. Aí, ó. Um que rouba. Um que rouba. Olha lá. Gol. Bola pro Romero virou, bateu pro gol. Eu falo, um que rouba a bola, meu filho? Não tá. Cara, é que assim, vou falar uma coisa. Eu odeio saída de bola desse jeito. Eu odeio, odeio. Traumas, 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 traumas causadas pelo Diniz. Mas, assim, eu odeio. E é óbvio. Se você não... Cara, não consigo defender essa saída de bola. Não consigo. Tá vendo? Uma roubada que acontece. 2x0 Corinthians. Tô falando, esse jogo tá a cara da goleada, né? 2x0 Corinthians. Romero? Romero? Romero. Meu time não gosta muito dele. Nenhum. Não, mas o Romero tá fazendo gol ultimamente, né? Bastante até. Camisa 11. 2x0 Corinthians. Cianorte. Pô. Cianorte. Tá disputando a Copa do Brasil. Primeira fase. Cara, tá tudo de si. Vai pro tudo ou nada. Tá perdendo já. 2x0. Vai pro tudo ou nada. Aí você fala, pô, Gi. Mas, no tudo ou nada, vocês abrem espaço pra tomar goleada. Gente, vai tomar goleada de qualquer jeito. Mostra futebol. Vai pra cima. Chega no carrinho, mas sem falta. Pô, faz alguma coisa maneira, assim, pelo time. Eu digo, sabe? Pelo time conseguir se mostrar pra galera. Quanta gente não tá vendo esse jogo, sabe? E eu digo pelo individual dos caras. Então, assim, cara, só Cianorte hoje até o fim, perdendo. Vai perder, mas mesmo perdendo, tá? Eu quero ver o gol deles. Eu quero comemorar o gol deles. E, pô, tem que mostrar a eles mais. Vamos embora. Vamos Cianorte pra cima. Mas Corinthians 2, Cianorte 0. Ó, realmente, final do primeiro tempo. Vou até baixar aqui. Corinthians tá fácil, tá leve. Não tem muito o que dizer, né? Tá bem no jogo. Cianorte não consegue fazer muita coisa. E outra coisa. Tá muito... O Corinthians, ele tá só, parece que esperando a bola. Pra fazer alguma coisa ali. Tá um jogo mais devagar. Não sei. Eu acho que o Corinthians tem muito o controle do jogo. Acho que a verdade é essa. E o Cássio tá ali, ó, tirando foto com a galera. Tá presente. E é isso. Você tem que tá presente mesmo, né? Diferente do... Camus Rodrigues, enfim. Não vou falar sobre isso. Mas... Vamos pro segundo tempo ver o que acontece. E ver se sai mais gols aí. Pelo menos um golzinho do Cianorte. Pô, Cianorte, estou aqui, ó, chamando o gol. Bora. Ó, 17 minutos já do segundo tempo. Nada de gols na partida. Mas eu ainda acho que acaba goleado isso aí. Ó lá. Cruzamento, Wesley pode chegar. Ajeitou a cabeçada. Ah, mano. Vai se ferrar. Ai, meu Deus. 3 a 0. Corinthians. Gol do Romero ou do Wesley? Eu não vi. Romero, novamente. Ele tá meio... Tá meio bom, né? De acertos mesmo. O que que tá acontecendo? Ele vem bem, ultimamente. Vai ser pai. Que maneiro. Legal. Eu acho legal essa comemoração também. Quando, tipo assim, sabe? Quando ele é pai. E essa aqui também. 3 a 0. Corinthians. Já esperava. Todo mundo já esperava. Não adianta. Ai, que surpresa. Não é surpresa. O Corinthians, ele bem melhorado. Tá mais encaixadinho. E tá mais tranquilo. O Corinthians não joga sob pressão. Então, assim, o Corinthians tem a oportunidade de fazer gol. Tem a oportunidade de criar jogada. Faz. E o Pedro Henrique joga muito. Gosto muito dele. Já falei pra vocês. Cara, o Wesley, novamente, participando da jogada. E gol do Romero, também. Então, assim, teve gol do Wesley. Teve gol do Romero. Participação. O time do Corinthians tá bom. E mesmo sem os seus principais ali. Ai, você fala, pô, Gi, mas é o Cianorte. Beleza. O Corinthians já perdeu pro Cianorte. Então, né, não... Eu acho que, assim, o time pequeno tem que jogar pra ganhar e... E jogar bem, assim. Mas você tá. E é o que o Corinthians tá fazendo. Aí tá entrando aqui, ó. Matias Rojas. Joga muito. Pedro Henrique. Gosto muito do Pedro Henrique. Sempre falei dele lá na época do Inter. Comentava do Alemão, também. Dois jogadores que eu sempre gostei e gosto. Acho que foi um acerto do Corinthians, né, pra temporada. E parece que tá indo pra brigar. Aí já vem de novo comentário. Ah, mas é o Cianorte. Pô, o Corinthians perdeu pro São Bernardo com um a mais. Então, assim. Inclusive, vai jogar com o São Bernardo. E eu sou 100% São Bernardo. 100% São Bernardo. Inclusive, é um time que tá na tabela, né, do meu time lá no Paulista. E passou o São Paulo. Quando o São Paulo acabou empatando com o Bragantino com os reservas de 2x2 lá no Morumi. Inclusive, tem vídeo no meu canal. Foi uma semana depois... Alguma semana não. Alguns dias depois, o São Paulo perdeu a liderança pro Novo Horizontino, que perdeu pro Santos lá na Vila por 2x1. E aí o São Bernardo ganhou o clássico ABC do São André no finalzinho e tirou o São Paulo ali na tabela. Mas, São Paulo ainda joga um jogo que ainda tá a menos na competição, né. Contra a Inter de Limeira vai ser em Brasília. Então, tem chance aí de recuperar o nosso lugar. Pelo amor de Deus. Mas, tirando isso, sou 100% São Bernardo. Pelo menos na Copa do Brasil. Tá bom do jogo. Cianorte, time do Paraná. Não conseguiu. Não consegue reagir no jogo. Foi o que eu falei. Eu tô achando o jogo meio equilibrado. Eu não sei se eu vou conseguir expressar. Mas, o Corinthians, ele tem o domínio, mas tá ganhando e faz o gol o quanto se quer. Tipo, ah, uma oportunidade aqui, vou fazer o gol e faz. Sabe? E o Cianorte não consegue. Não consegue fazer nada. O Cianorte não quer jogada. Não chuta forte. Você não vê uma defesa, assim, do goleiro. Você fala, caraca. Tipo, só agora. Você fala, pô, tá dando um bom trabalho. Tá difícil. Por exemplo, o outro Cruzeiro. O Cruzeiro foi um jogo que parecia uma piscina, né. Tava uma piscina no campo. O Cruzeiro tomou dois gols do Souza no finalzinho. Não era um jogo que você falava, pô, vai ganhar. Não, era um jogo mais de empate. É como sendo dois gols dos caras. Mas o Cianorte não consegue. Não consegue criar jogadas. Não consegue fazer nada. E o Corinthians tá jogando muito fácil. O Corinthians tá, tipo, ah, legal. Deixa eu fazer gol ali. Sabe? Então, às vezes que chegou, fez o gol. E deixou o jogo equilibrado. Sem muita coisa. Ficou assim, foi um jogo sólido, né. Digamos que foi assim. 3 a 0. Primeira fase concluída. Agora a CBF vai fazer o pique pro Corinthians. E é isso. Vambora, eu vou estar comprando. Eu, beleza. Hoje só foi o primeiro jogo. Mais de boa. Agora eu quero ver quando pegar o São Paulo, tá, Corinthians? Lá na frente. Porque o São Paulo, pô, não joga a primeira fase. Não joga a segunda. Né, já foi o campeão. Então, a gente vai demorar aí pra se encontrar. Quem sabe, em umas contavas, umas quartas. Ou, quem sabe, em uma final. Nossa, seria maravilhoso. Então, vambora. Vamos continuar acompanhando. Porque esse ano tem muita coisa. Tem terminados estaduais. Já começou ali a Copa do Brasil. Ainda tem Brasileirão. Tem Libertadores. Tem Sul-Americana. Tem muita coisa. E hoje também tem Recopa, né, do Fluminense. Então, vamos continuar acompanhando. Porque o futebol só começou. Bora!